Para começar a comparação, o Samsung Galaxy A03s é um smartphone 4G dual-chip com 16,4 centímetros de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A30s também é um aparelho 4G dual-chip, mas com 15,8 centímetros de altura, 7,5 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o A03s tem tela infinita de 6,5 polegadas, HD+, e câmera frontal de 5 megapixels. Já na parte da frente do A30s, temos display infinito de 6,4 polegadas HD+, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 16 megapixels. Agora, na parte traseira do A03s, vem a câmera principal tripla de 13,2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A30s traz a câmera principal tripla de 25,8 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A03s foi lançado com o sistema Android 11 e processador octa-core, junto com 4 GB de memória RAM. Já o A30s veio com Android 9 e processador octa-core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o A03s tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o A30s conta com bateria 4.000 e com armazenamento de 64 GB, expansível até mais 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do A03s são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com função de modo retrato e macro. E os destaques finais do A30s são a TV digital, as câmeras com inteligência artificial e o desbloqueio por reconhecimento facial. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.